Pra quem não sabe, o João Caetano gravava com a Givi Lani, que ela era a ex do Gabe Criaton, falando aqui. E existe uma série nova, tem muito episódio, cara. E possível ver tudo hoje. Mas eu acho que ninguém daqui é dessa época. Alguém daqui é dessa época? A vizinha deixou uma carta de amor para o Gabriel. Cara, isso aqui é uma série muito pica, tá? Muito pica! Alguém aqui é dessa época? Caraca, olha a casa do Gabriel, cara. Ué, mas cadê a menina? Quem é essa menina? Como assim? Não entendi. Ah, mentira que o João Caetano usava meme do Jailson Mendes, mano. Ele nem sabe o que é isso, véi. Meu Deus do céu! Ô, João Caetano, só pra te informar, Jailson Mendes é um cara que fazia pornografia gay. Tá? Nada contra! Mas por que tu coloca esse meme no seu vídeo, cara? E como você sabe? Você não viu quem deixou essa carta aqui? Hã? Na porta? Não viu? Estranho. Ah, sem problema. Eu não entendi o que ele falou. Gente... Deixaram uma carta aqui. É a primeira vez que isso acontece, véi. Em um ano morando aqui nessa casa é a primeira vez que alguém vem e deixa uma carta aqui, véi. Eu vou ver na câmara de segurança. Paty, você não escutou a campainha, não? Muito obrigado pelo sub, príncipe. Eu estava vendo na câmara de segurança uma menina veio aqui e trouxe uma carta para a gente. Uma menina? É a primeira vez que isso acontece, véi. Aqui no condomínio. A Paty, ela sempre foi Big Chilling Blast e Destrozinho 200? Oi, família Caetano. Meu nome é... Tenho 14 anos e moro do lado da casa de vocês. Ah, ela é moradora, por isso. Vizinha. Sempre soube que vocês moravam aqui, mas só agora criei coragem de enviar essa carta. Sou muito fã de vocês, mas principalmente do Gabriel. Vi que ele não tem muitos amigos aqui no condomínio. Se ele quiser me chamar para conversar, meu Instagram é... Beijos e desculpa por incomodar. Pera aí. Eu vou conseguir fazer vazar esse Instagram dela para a gente ver. Domínio, se ele quiser me chamar para conversar... Luiz Underline... Beijos e desculpa por... Opa! Opa! Amigos aqui no condomínio... Se ele quiser me chamar para conversar, meu Instagram é... Beijos e desculpa... Opa! Por incomodar... Que fofo! Ah, Paty... Bom, a única casa que tem do lado da nossa é aquela ali, olha. Será que é aquela? Eu não sei que mora em criança ali, não. Criança porque ela tem 14 anos, né? Não tem nenhuma... Será que ela não vai estar ali, não? Não, eu nunca vi nenhuma menina com essa idade ali na casa. Sempre tem só uma senhora e um senhor. São mais de idade. Entendi. Nunca vi, eu acho que não é... Mas, Paty, é uma boa. Sabe por quê? Porque o Gabriel... Ah, eu não sei se eu conto. Não sei se eu conto. Eu conto. Ai, meu Deus. Será que eu conto? Será que eu conto? Será que eu conto? Ai, eu vou contar. João Caetano tá com um planejamento de a gente passar um fim de semana nessa casa pra gravar conteúdo. Ele falou pra eu ir, mano. Cara, ia ser meu sonho, véi. Meu Deus, eu ia fazer tudo o que vocês me pedissem nessa casa, mano. Precisando de amigo, véi. O Gabriel não sai do computador porque ele não tem... Gente, é o seguinte, a gente, tipo, morava numa casa que não era condomínio antes. Então era todo dia, era sábado, era domingo, era de madrugada, fãs indo na nossa casa, pedir foto, pedir autógrafo, enfim. A gente se mudou pro condomínio e isso nunca mais... Rouba um chinelo, pula da sacada. Isso é uma situação estranha que eu passei agora. Tipo, alguém vir na minha casa, o pessoal aqui do condomínio, tem fã aqui do condomínio, mas todo mundo respeita, tá ligado? Mas essa é a primeira vez. Eu queria conhecer ela. O João Caetano era um gato nessa época, né? O Gabriel ia poder fazer um amigo. Sim, eu acho muito bom, porque ele só quer saber de ficar no quarto, né? No computador. Não quer ela mostrar pra ele, não? Valeu, Fifei. Obrigado. Ele vai gostar. Uai. O Gabriel é meio estranho. É, capaz de ele nem dar bola. Aham, eu tenho certeza que vai estar aqui. Gabriel? Caraca, olha esse quarto, velho. Aonde ele está? Tem uma carta aqui pra você. Nossa, o Gabriel... Olha... Caraca, foi esse o quarto que o Gabriel chorou quando o Briley fez bullying com ele, cara. Que nostalgia da porra, cara. Eu quero dar uma carta pra você na porta. Quer dizer, é bem pra você, é pra nós, mas... Como assim? Envolve o seu nome. E aí? Do lado da casa daí. Pô, ela tinha 14 anos nessa época, que é 3 anos atrás, hoje em dia ela tem 17. 17. 17. 17. 17. Gente... Paty, a única casa é aquela ali. Pra lá não tem casa. Valeu, Fifei. Obrigado demais. Olha aqui, só se for... Só se for... Ó, tem essa também, que é do lado da nossa, e tem aquela. Mas eu nunca vi menina dessa idade aqui. Sempre soube que vocês moravam aqui. Mas só agora eu criei coragem e enviei essa carta. Sou muito fã de vocês. Principalmente do Gabriel. Caramba! Pererereu! Caraca! É agora é assim, ó! Brasil! É o jogo da galera, vem jogar... Brasil! É o jogo da galera, vem jogar... Brasil! É direto na sua tela, 777... Vi que ele não tem muitos amigos aqui no condomínio. Se ele quiser me chamar pra conversar no meu Instagram é... Beijos e desculpa pelo incômodo. Que fofa! Muito fofa! Gabriel, é legal. É uma oportunidade de você fazer um amigo. Sim. Amiga, né? É, amiga. Sim. Ela tem quantos anos? 14. Cara, a gente podia chamar ela para eu vir aqui e conversar com ela. Pode ser. Primeiro a gente tem que descobrir onde ele quer a casa dela, né? Pode ser, vamos. Vamos, mano. Você não está afim? Você quer acabar com a Paty? Ah... Não sei, mano. Vamos, Gabi. Vamos começar. Eu estou muito feliz. Que cara é chato, mano. Toda vez eu tenho que se esforçar para ele fazer amizade. Mas eu fiquei curiosa agora porque eu nunca vi uma menina dessa idade aqui no condomínio. Eu também nunca vi. Porque ela é vizinha. Eu tenho amizade. A vizinha de baixo tem amizade. Eu sei que ela tem um filho dela que é teu amigo. Sim. Mas eu não sei. Vamos, vamos com nós, equipe. Vamos, vamos. Não tem essa. Vamos nessa. A gente só vai de carro para ver onde ela mora, Gabiela. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. A menina vai aparecer? Eu vou. Eu quero ver o que é. Eu vou perguntar qual é a casa dela, Paty. O que você acha? Ah, você vai sair. Não vai ficar estranho? Eu vou perguntar assim. Essa blusa? Ah, legal. Onde você mora? A gente cria, né? A gente cria. Eu vou mandar uma mensagem para ela no Instagram. Sim. Tem aqui mesmo, Gabriel? Tem, Gabriel. Tem. Caramba, ela é muito bonita, Paty. Sério? 90. Sim. Olha a foto aqui. É no condomínio. É ali no deck. Ah, é logo no deck. Eu vou mandar uma mensagem para ela. Ela me segue. Oi. Tudo bem? Eu acabei de ver a sua carta. Obrigado pelo carinho. Antes de mais nada. Deixa eu te perguntar. Você mora onde? Você falou que é a minha vizinha? Qual a sua casa? Me conta aí. Eu fiquei curioso agora. Porque tem só uma pessoa que mora do lado da minha casa. Paty, vamos lá. Vamos lá dar uma olhada. Tem só uma pessoa que mora do lado da minha casa. É a casa que tem a piscina? Essa é a sua? Eu gosto de que a casa dela fica atrás da nossa cancha. É a que fica atrás da nossa cancha? Paty, só pode ser aquela ali. Porque do lado... Se ela for do lado, é essa. Ou pode ser uma depois dessa. Será que tem a sua casa? Tem. Pode ser que seja aquela. Pode ser que seja aquela. Mas o seguinte... Lembra que tinha uma casa que estava construindo aí? Será que ela é nova aqui no condomínio? Pode ser também. Porque eu nunca vi uma menina assim aqui. Eu nunca vi. Cara, que causa... Causa... Eu nunca vi. Eu também nunca vi. Vamos ver se a gente encontra ela ali. Tem que também, João. Esse condomínio é enorme. É. Tem essa também. Estou só esperando ela me responder. Opa, ela respondeu. Oi. Cara, eu ainda vou fazer um desafio do travessão nesse quadro, mano. Algum dia da minha vida. É uma promessa. Eu não acredito. Eu sou muito sua fã. Minha casa é a cinza. Ela é atrás da casa da piscina. É atrás dessa... É atrás dessa casa da piscina. Entendi. Não é essa, Paty. É a que estava construindo. Eu estava construindo então. É a que estava construindo. É a sua nova. Nossa, mas ela estava construindo a casa enorme. Mas, João. Ela não tinha falado que ela já morava um tempo na cartinha? Ah, é verdade. Então ela... É estranho. Eu vou perguntar para ela. Ah, que legal. A sua casa é aquela que estava construindo? O que foi? O que foi? Eu acho que eu nunca mostrei aqui em vídeo. Eu nunca vim para cá. Você sabe que o Gabriel era assim que morou aberta? Eu vim aqui em casa pulando o muro. Vamos lá. Nossa, mas se for aquela casa dela... Eu não sei qual é. Eu só vi que estava construindo. Uma vez eu passei caminhando com a mãe ali. Ele era bem perto, mano. Vamos lá. Vamos ver. Vamos. Ela falou assim... Sim, eu me mudei para cá há pouco tempo. Não, não sei. Eu acimei. Ou pode ser que ela já morava aqui no condomínio e estava construindo a casa. E mudou para a casa. Pode ser. Pode ser. Porque ela falou que eu morava no condomínio faz muito tempo. Pode ser. Ah, mas se for um ano, ela já faz um tempo. Se ela está há um ano igual a gente. Ok. Se ela falou que é do lado da nossa casa... Ela falou que é do lado da casa da piscina. Ok. É, Jorge. A casa da piscina. É essa aqui. A piscina é aqui. Essa aqui? Essa aqui? Eu acimei. Ela ainda faz parte da casa da piscina. Ah, ela ainda faz parte da casa da piscina. Ah, a casa cinza. É aquela ali. Ela falou que é da casa cinza? Ela falou que é da casa cinza. Então... Tem mais uma. Tem mais uma. E essa é a casa cinza. Uou... Caraca, é uma casa de rico, não é não? Caramba. Caramba. É gigante, velho. Caraca, que casa foda. Eu também gosto de ver a casa cinza. Caramba, gente. Nossa, mas que casa. Casa é um top. Vou mandar uma mensagem para ela. Vou mandar uma foto perguntando se é essa aqui. Nossa, mas ela vai achar a gente muito psicopata. Não, então? Não sei. Melhor não, então. Eu acho que é melhor. Ok. A mãe dela vai pensar... Meu Deus do céu. Eu vou falar assim. Ah, entendi. Eu sei qual é. É muito linda mesmo. Você nunca veio aqui, Gabriel? Nunca. A última vez que eu vi... A última vez que eu vi, eu soquei forte. Nossa, foi uma delícia. Hoje em dia, ele falaria isso. Mas... Nessa época, ele era beta. Você estava em construção? Eu também. É, eu passei caminhando com a mãe também. Nossa, mas eu estava morrendo a casa. Não fiz nada. Gabriel, agora é sério. É importante você fazer amizade com alguém. Chama ela no Instagram. Manda uma mensagem. Traga uma ideia. Ela tem um ano mais... Quer dizer... Ela tem 14. O Gabriel vai fazer 14 agora em agosto. Vai fazer 14 esse ano. Caramba. E ela é muito bonita. É verdade. Ela vai estar vendo esse vídeo. Ela vai estar vendo esse vídeo. Ela vai estar vendo esse vídeo. Oi. Tudo bem? A gente não é psicopata. Não é psicopata. A gente não é louco, tá? A gente é youtuber. Eu acho que você sabe disso. Caramba. Ok. Deixa eu ver se ela mandou mais alguma coisa. Nossa, mas eu achei muito legal. Do lado de casa. Dá para ir brincar. Fazer as coisas. Filmes. Olha, gente. Eu nunca mostrei para vocês. Alguém é melhor que o Gabe mexer no cubo? Fazer o cubo? A nossa casa é de fora. Mas essa é a nossa casa. A nossa casa é maior do condomínio. Sim. Eu acho que é o maior terreno. Porque a nossa casa são dois terrenos. Sim. Top. É só a expansão de escórdia. Eu acho que ela não vai ficar brava porque ela fez a mesma coisa que nós. Ela foi ali em casa e... Sim. Eu acho que ela também não vai ficar brava não. Até porque nós estamos dentro do condomínio. Não tem perigo nenhum. Sim. Exatamente. Nós não somos stalkeadores. Nós não estamos. Eu estou empolgado. Eu quero fazer com o Gabriel fazer uma amizade. Eu também estou empolgado. Tomara que eles fiquem amigos logo. Sim. E aí, Gabriel. Você faz o seguinte. Você pega e manda uma mensagem para ela no Instagram. Olha. Ela mandou mais uma mensagem. Obrigada. Ela é muito simpática. Eu falei que a casa dela era bonita. Obrigada. Ela é simpática. 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 Já manda um oi para ela. Puxa a amizade. Caramba. O João Caetano já tinha uma Porsche nessa época. Simpática. Simpática. Já manda um oi para ela. Nossa. Uma lava orange. Simpática. Puxa a amizade. É porque o Gabriel é chato para fazer amizade. Porque... Valeu, Chinoca. Eu estou entregando mesmo. Os amigos dele são tudo virtual. Então... Gabriel, tem que fazer uma amizade... Obrigado, Chinoca. É vermelha? Você achou o Instagram? Não. Lava holland. Lava orange. Teu burro. É essa. É essa. Segue ela. Ok. O que foi? Ele não está nem aí, cara. É chato, mano. É muito fácil. Chega do computador por hoje. Ei, por que a gente não escreve uma cartinha de volta e leva na casa dela? Mas escrever o quê? Agradecer. Agradecer. Se bem que eu já mandei mensagem. É. Você mandou mensagem no Instagram. Eu acho que já está bom. Beleza. Espera agora. Que eles virem amigos. É. Vamos esperar. Olha que idiotinha. Eu acho que já está bom. Beleza. Espera agora. Olha como era a criancinha aberta. Ó. Ó. Do nada. Do. Nada. É. Vamos esperar agora, gente. Vamos esperar. Tomara que o Gabriel se esperte, acorde para a vida e faça uma amizade. Bom. Eu acho que esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, já estoura o vídeo de like. Caramba. Olha aí a menina. Quem é essa menina? Quem é essa menina? Quero saber quem é a menina. Gabriel. Quem é a garota? A vizinha acabou de me mandar mensagem. Perguntando se ela pode vir aqui conhecer a gente. Diz que tem uma surpresa que ela fez. Não sei o que. Perguntou se você está com tempo. Caramba. Legal, velho. Pode ser? Pode ser, mano. Eu vou responder ela dizendo que ela pode vir aqui. Caralho. Essa peita é nova. Caralho. Tu usou a mesma peita há 3 anos. Eu achei que era nova. Caralho. 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 Bom, gente. Para quem não viu, na semana passada, a gente teve uma invasora aqui em casa. A gente viu pelas camas de segurança. Uma menina veio aqui em casa. Deixou uma carta por baixo da porta. E no final das contas, ela era uma fã. Graças a Deus. Não precisamos ter medo. Mas isso já faz um tempo. E do nada, de repente, ela me mandou uma mensagem. Dizendo que queria vir aqui em casa. Que tinha feito alguma coisa para a gente. E que precisava entregar hoje. A gente perguntou se a gente... Obrigado pelo serviço, meu príncipe. É nóis. Tassi Piroca Brocha. É a nossa vizinha. A gente confia. Ela falou. Então me dá uns 5 minutos. Vou arrumar a roupa aqui e já vou. Eu falei. Então descemos aqui para esperar. Ok. Eu não sei o que é. É tão urgente que ela precisa entregar, Gabriel. É. Só que ela falou que é mais para você do que para mim esse presente. Você lembra da cartinha da semana passada, Luísa? Deixou a cartinha aqui? É. É. Ela falou que está vindo aqui agora. Aqui em casa. Deixou a cartinha da semana passada, Luísa? Deixou a cartinha. Olha, agora vai ter um idiota na minha like que vai falar assim... Assistir a Paty é igual filme com legenda. Por quê? Pois é. Ela falou que está vindo aqui agora. Aqui em casa? É. É. Ela está praticamente chegando. Sério? Sim. Ela falou que fez alguma coisa e precisava entregar para a gente. Ué? Eu também não entendi. Mas eu deixei. Tudo bem? Ah, legal. Valeu, Frostererê. Obrigado, irmão. É nosso ídolo. Oi. Está em espanhol? Tudo? Eita. Ah, eu duvido que o Game já pegou essa mina. Tudo bem? Que surpresa. Oi. Olha. Entra. Caramba. Que lindo. Eu fiz com a minha mãe. Sério? Nossa. Muito obrigado. Muito obrigado. Caramba. Olha que lindo. Caramba. Nossa. Cara, parem de espamar dentro. Muito obrigado. Muito obrigado, Entra. Fica à vontade. Eu gostaria de conhecer você. Meu nome é Patrícia. Ah, você já sabe. Você assiste a gente? Sim. Tudo bem, Lu? Um abraço para mim. Que legal. Você achou que a gente era psicopata? De ter gravado a sua casa naquele dia? Não. Eu acho que você entende. Eu achei triste. Ninguém te mandou uma mensagem e falou assim... Vi sua casa no vídeo do João. Sim. Mas só alguns amigos. Eu entendi. Que legal. Obrigado. Eu não estou aqui no condomínio mais tempo ou não? Na casa de agora faz um tempo. Não faz muito tempo. Que legal, cara. Então... Porque a gente sabia que tinha uma casa construída ali embaixo. Mas nem imaginava que é a sua. Que legal. Parabéns. Nossa. Você é linda. Eu estou curioso para ver se... Ela tem cara daquelas meninas que são para casar. Sabe, Chat? Esse bolo. Eu estou curioso para ver se é bom. Caramba. Deixa eu abrir. Que legal. Você mesmo que fez? Você e a sua mãe fizeram? Ela tem que me ajudar. Ela é boa. É? Gente... Olha isso, João. Está com um cheiro bom. Está com uma cara muito boa. Está com uma cara muito boa. Mas me conta quantos anos você tem? 14? 14 anos. Nossa. Ela é maior que a gente. Hoje em dia ela tem 18 anos. Não dá mais para vocês. Ela é maior que a gente. Eu também. Ela é maior que a gente. Nossa. Nossa. Você já conhecia antes da gente vir para cá? Sim. Eu conhecia um pouco. Mas não era tipo... Nossa. Que legal. Ah. Depois você gostou. Depois você começou a não ver a mãe. Que legal. Vamos mostrar a nossa casa para ela. Então... Quer dizer... Você já deve ter visto nos vídeos. 17 anos. Você vai para a casa inteira. Fora que você passa aqui direto e vê. Você já tinha visto a gente alguma vez aqui no condomínio? Sim. De carro. Sim. Eu já vi o Gabriel andando. Sim. Sim. Eu juro que eu nunca tinha visto a Paty com a mãe. Meu Deus. O Gabriel era muito virgem, cara. Ela? Você estava caminhando. Você achou ruim? Eu falei para o João. Eu nunca vi uma menina da cidade aqui no condomínio. E por que você nunca chamou a gente? Para dar um oi? Ah. Como é? Sério? Eu percebi que você estava tímida com a câmera. Mas aqui a gente gravava tudo. É assim mesmo? Exato. Eu nasci colado com a câmera na mão. Cara, obrigado por você ter mandado uma mensagem para a gente. Porque o Gabriel não tem amigo aqui no condomínio. Uhum. Então ele não sai do computador. É só isso. Os amigos dele são virtual. E você tem a idade dele. Então dá para vocês serem amigos. E fazerem alguma coisa juntos. Você estudou a escola aqui perto? Sim. Ah, legal. Vocês podem fazer amizades. Sim. E a gente também está procurando uma escola nova para o Gabriel. É perto da escola dele? Sim. Sim. Legal. Legal. Vamos mostrar a casa para ela. Vamos para cá. Qual é a parte da casa quando você assiste um vídeo que você mais gosta quando você assiste? Ah, eu acho que é legal. Cara... Nessa época os vídeos eram muito top. Aqui fora. Aqui é a parte mais bonita. Eu acho muito bonita. É. A gente gosta bastante. É aberto assim. Ah, é bonito, né? Fazer bastante coisa. Cara, ela não parece ter 14 anos, né? Não. Parece ter uns 16, 17. 17. Eu ia falar 17. Porque ela conversa muito bem, velho. Aham. Vejo o Gabriel bem toninho ali, ó. E você de casa está se tornando um Gabriel da vida nessa época, porque tu não sabe falar com mulher, tu não sai do videogame, tu é tóxico na internet, tu usa twitter, tu fica xingando o pessoal no twitter usando uma fotinho de anime. Aí, tu vai pegar uma mulher que te dê aulas, baile, tu vai cair para trás, irmão. Aí tu vai cair na realidade da vida, que tu é beta. O irmão tem que passar vergonha, né? Como é que é? Mas bom, pelo menos ela já conhece a gente, sabe como é que a gente é e tal. Legal, dá para vocês passarem o número do WhatsApp agora um para o outro. É, na verdade. Segue ela no Instagram. Pelo menos minha família gosta de mim. Ah, e a minha família não gosta de mim. Ah, conversa. A pergunta aqui é assim, agora para a gente saber se eles vão virar amigos ou não. Você joga? Assim. Se me ensinarem, eu jogo. Ó, beleza. Ela já tacou em direta. Se me ensinar, eu jogo. Agora vamos ver a atitude do Gabriel. Entendi. Aí, Gabriel. Ela ainda não joga. Ela ainda não joga. Você assiste anime? Não. Aí, Gabriel. O Gabriel só funciona se assistir anime, né? A vergonha. Se soubesse falar do nada eu tentei. Mas de repente, ué, ele pode convidar ela pra vir aqui em casa e assistir. E Free Fire, você joga? Não. Ainda bem. Caralho! Tu é foda! Game, eu odeio Free Fire! Brincadeira, gente. É zero, é zero. Vamos experimentar esse bolo pra ver se é bom, vai. Gabriel com medo de tomar hate essa época, falando pra cortar, porque o Free Fire era muito maior que o Fortnite. Censa, mãe. Oi. Oi, temos uma pessoa pra você conhecer. Oi. Que linda essa moça, mas quem é essa moça? Nossa, a Lúcia era cabeluda. É verdade. Tô cabezinha, mãe. Ai, que linda. Ela mora... Sabe aquela casa que a gente estava construindo quando a gente entrou aqui? Sim. Uma cinza bem grande. É dela. Caralho, mãe. Que legal. Duvido você acertar quantos anos ela tem. 13? Não acredito. Eu acredito que é 20. É, gente. Ela tem 14. Mas ela parece que são uns 17, cara. Olha o tamanho dela, mãe. Mas olha o carinho dela de menina. Valeu, Pete. Sim, muito bonita. Obrigada. Ela trouxe esse bolo para a gente que disse que ela fez. Parece ser comprado. Eu não sei se ela fez. Não sei. Não sei. Eu não sei. Eu não sei. É, eu também faço isso. Ai, que linda. Obrigada. Vamos sentar ali e experimentar. O que está acontecendo aqui? Eu nunca vi pegar prato para colocar na mesa. Vamos fazer um teste então para ver se foi você mesmo que fez. De que sabor é esse bolo? Sim. Eu acho que foi a mãe dela que fez. Você ajudou se só botou uns moranguinhos em mim? Eu acho que ele foi fora. Ah, mas você ajudou. Não, porque vale a intenção. Eu acho que é tipo quando a minha mãe faz almoço para a família. Eu vou lá e corto a batata e falo que eu fiz almoço. Entendeu? Eu corto a banana. Nossa, eu acho que eu tenho uma mentalidade igual a vocês. Que criança. Eu tenho crédito todo. Porque nunca acontece. Caraca. Mãe, você manda para a gente um pedaço do bolo? A gente pode marcar um café aqui. Você chama a sua mãe? Não. Quantos anos a sua mãe tem? Eu tenho 43. Ah, ela é de idade da mãe. Eu acho que ela é mais nova que ela. Mais nova. Mas dá para virar minha amiga, de repente. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Que legal. Ô, Gabriel. Meu Deus, velho. Ô, cara, sinceramente, eu não sei como tu tem coragem de servir um bolo na frente do Gabriel. E ainda ter educação de colocar um prato para cada pessoa. Porque era mais fácil tu dar o bolo para o Gabriel e ele comia na própria vasilha do bolo. Tu vai dar um pedaço para o menino, ele vai ficar puto com você. É mais fácil tu dar o bolo inteiro. Nessa época. Hoje ele é cria. Meu Deus. E você tem irmãos? Tem irmão. Valeu pelo bicho, Jope. É? Mais velho ou mais novo? Mais velho ou mais novo? Mais velho ou mais novo? Ah, é? Está muito bom. Nossa, ele está com uma cara maravilhosa. Parabéns para sua mãe. Ele está com uma cara muito boa. Nossa, está muito bom. Parece que está muito comido. Nossa. Vamos, Gabriel. Vamos, Gabriel. Vamos, Gabriel. Eu nunca vou comer bolo. Eu nunca vou comer bolo. Eu nunca vou comer bolo. Gabriel Jajá. Eu quero mais. Eu nunca vou comer bolo. Eu nunca vou comer bolo. Está provado. Sim. Muito bom. Muito bom. Ah, mas foi muito legal você ter vindo aqui. Nossa, é um prazer. Obrigado pelo bolo também. Nossa, você está com uma delícia. Eu quero mais. Eu quero mais. Se você quiser fazer direto, a gente aceita. A gente vai comer um café ou uma janta. Exatamente. E você falta mais. Sim. Agora que você conhece, vai em casa. Quer chamar? Eu chamo o Gabriel e combinem os dois aí para ver. Ah, moderador na minha live não existe, né? Eu que vou ter que moderar essa bosta. Tem que puxar em modo lento. Pronto. Agora sim. Eu vou fazer alguma coisa boa. Por que você não acompanha ela até lá embaixo para ela não ir sozinha? Pode ser. Pode ser? Tchau. Tchau. Ela é muito gente boa, velho. Ela é muito legal. Eu estou gostando. Eu vou começar a chamar ela para casa para trazer bolo. Você quer que ela vá lá só para comer o bolo dela? Já está a ser foda, velho. Vamos para o próximo. Cara, essa série é insana, tá? Essa série é... Essa série aqui é a Elite. Peguei conversas do meu irmão de 13 anos com a minha vizinha. Aqui ele já começou a virar Sigma. A cama dele é muito clássica. Valeu, carete. Obrigado, irmão. Bom, gente. A parata é o seguinte. Esse vídeo aqui eu vou ter que falar baixo. Um vídeo todo porque meu irmão está dormindo ali embaixo. Eu não posso acordar ele, tá ligado? Bom, para quem acabou de chegar no canal e não está ligado o que está acontecendo. Na semana passada o Gabriel recebeu uma carta de uma vizinha. Faz o seguinte, Heitor. Faz um resumo de tudo o que aconteceu até agora para o pessoal entender. Envolve o seu nome. E aí? Oi, família Caetano. Meu nome é Lu. Tenho 14 anos e moro do lado... Irã não. Meu irmão, tá ligado? E eu estou realmente torcendo para que aconteça alguma coisa. Só que para isso eu preciso ver... Será que é esse cabelo do João Maneiro? Eu tenho um número. Pegar no WhatsApp do outro. Instagram do outro. Pô, esse cabelo dele era bem legal, velho. Pelo menos. Eu descobri para ver como é que está. Porque é o seguinte. Meu irmão é um pouquinho devagar, tá ligado? Então você tem que... Igual da última vez que ele namorou. Eu tenho que ter aquele empurrãozinho que eu dou para ver se está certo. Então hoje eu preciso saber se eles estão conversando ou não. Sobre o que eles estão conversando. Hoje em dia é horroroso. Mas na época era ok. Só que como eu não sei a senha do celular do meu irmão... Eu vou ter que torcer para que o WhatsApp Web esteja logado aqui no computador dele, tá ligado? Meu Deus, olha isso aqui. Olha isso aqui, Gabriel. Meu Deus, Gabriel. É fio jogado para tudo que é lá. Mas o WhatsApp Web sempre está logado mesmo, né? Eu torço também para que não tenha nenhum tipo de senha nesse computador dele. Se não, velho. Mas é difícil. A última vez que eu li, não tem. O próximo passo é... Como vocês viram no começo do vídeo, Eu logo fui na cama dele para ver se o celular dele estava conectado no Wi-Fi. Porque às vezes ele desliga para dormir. Ele sempre chega da escola, tira aquele cochilão e eu vi que estava conectado. Agora só a parada é... O WhatsApp Web precisa estar conectado. Senão meu plano vai totalmente abaixo. A hora da verdade. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Não tá. Não. F vídeo. Opa. Yes! Boa caramba. Gente, está aqui o WhatsApp do meu irmão. Ele que tá falando baixo? Ô, Luiz. Uma outra conversa. Esse não é um vídeo. Se vocês quiserem que eu faça olhando todas as conversas do meu irmão, é só vocês deixarem um like e comentarem bastante aqui. Esse vídeo aqui chegar a 100 mil likes. Eu mostro todas as conversas dele sempre. 100 mil likes? O João era muito mais hypado nessa época? Não sabia, gente. Vê o que ele anda fazendo. Eu sempre vou voltar de olho. Mas por enquanto eu não vou invadir o meu irmão deles. Quer dizer, eu já não tô invadindo, né? Mas por enquanto eu não vou ir tão além. Deixa eu só garantir que ele tá dormindo mesmo, né? Porque vai que ele acordou... Acordou? Pra ver o quanto você é pobre. A meta dele era 100 mil likes. A sua é 10. E nem bate. Foda-se? Tá, deixa eu ver aqui. Como meu Deus do céu. Primeiro a gente tem que saber se ele tá conversando ou não com a Luiza. Opa! Opa! Olha só o que eu achei! Luiza! Meus amigos! A última vez que ele conversou com ela foi na terça-feira. Hoje é quinta. Ou seja, tem dois dias já que ele não conversa com... Cara, pra pessoa te chamar e mandar oi com uma letra O e uma letra I... Ou... Ela tá louquinha por você. Uai, então... Vamos supor... Eu fico sem falar com minha namorada um tempo. Inclusive ela acabou de me chamar aqui. Mandou foda a comida dela. Delícia! Ó! Dentro! Jogou nof! Beleza! Pra pessoa te chamar e mandar oi. Ou ela tá carente, que tu tá muito tempo sem falar com ela. Ela fala oi pra chamar sua atenção. Ou ela tá putaça com você. Ou não tem outra opção. Ou ela é chata. Com ela. Mas também o Gabriel dá vácuo, ó. Menina mandando mensagem e nada de ele responder. Vamos ver a fotinha da Luiza? Ó, gente. A Luiza é essa aqui, ó, da esquerda. Vocês conhecem ela já ou não? Ela é muito bonita, né? Tá, vamos lá então. Vamos lá desde... Cara, o JC deu um 9-0 nesse vídeo umas 50 vezes já, né? Tá começando a conversar muito? Segunda-feira, sábado, sexta-feira... Caramba! Eita, caramba! Tô gostando de ver. Bom, vamos lá. Parece que a Luiza puxou assunto com ele. Mandou logo um oizão. E aí, Gabriel, como é que você tá? Oi? Oi, tudo bem. Tudo com você? Tudo bem. Que bom. Sou sua vizinha. Deixei uma carta. O número da Luiza vazou? Chamada de... Vazou a data. O seu inútil, não o número. Vídeo? Chamada de vídeo. Será que eles conversaram por vídeo, mano? Eita, caramba! Gente, só preciso ter uma noção, velho. Olha... Nossa, cara. Pior que quando eu era mais novinho... Ficar mandando foto da minha pica no Snapchat pras meninas. Nossa, como eu me arrependo. Como eu era idiota, cara. Meu Deus do céu. Que linda que ela é. Mano, ela é muito bonita, velho. E ela tem a idade do Gabriel. Olha as fotinhos que ela posta, ó. A menina já virou blogueirinha já, ó. Muito bonita. E ela é a nossa vizinha, gente. Mora aqui do lado da nossa casa. A última namorada, o Gabriel morava longe pra caramba. Tipo, uma hora e meia aqui. Então, dificilmente eles se viam. Gente, ela toca teclado, mano. Que fofa. Tem som aqui, certo? Tá pra escutar? Nossa, e ela toca bem. Mano, se o Gabriel não for, cara, você tem que ir, mano. Você tem que mandar mensagem pra ela, mano. Então tá, continuando. O que você tá fazendo? Eu acho que era pra ser o quê, né? Ele mandou por quê? Estou assistindo série. Ah, tá. Que legal. Que série você assiste? Stranger Things. Já viu? Top. Um moderador meu participou dessa série. O Cícero. Já? Caramba, é muito boa. Sim, é muito boa. Já assisti tudo. Que legal. Eu só espero não lançar uma nova. Também. Qual o seu personagem favorito? Acho que a Eleven mesmo. Não é assim que se escreve Eleven? Eleven. Não, Gabriel. Eleven. Eleven é assim, com N, mano. Aqui, ó. Não é com M. Ele escreveu Eleven. Eleven é um... Olha, ele vem. Aí já tá falando de Jesus aí. A hashtag ele vem, ele vem. Jesus tá voltando, cara. A gente tá voltando. Gabriel. Não tem problema. Ah, também é a minha. Mandou a figurinha do Ronaldinho. Ah, vai tomar no cu, mano. Essa mina é muito foda, mano. Figurinha do Ronaldinho, cara. Isso é muito sim, mano. Eu rio. Tá. A conversa tá fluente. Vocês entenderam que a conversa começou meio... Tipo, ah, vamos conversar, beleza. Mas agora eles estão começando a engajar. Como é que fala? A se entender, tá ligado? A gente tá falando muito alto, velho. Tá falando. Tem que falar mais baixo, gente. Ele começou a se mexer. Se a pessoa começa a se mexer, não é um bom sinal. Tem que abrir essas janelas aqui, velho. Tá muito calor. Cara, vocês que estão mandando o número de telefone aí, fio. Tão tomar time out de mais de 10 dias, cara. Toma cuidado. Se os mod de ver, vocês estão lascados. Tá ficando aberto. Será que isso aqui fica? Eita, isso faz mais barulho, idiota. Tá, bota que tá ficando legal, velho. Tá ficando massa. Mandou uma figurinha também. Beleza. Ronaldinho, kkkk. Kkk, temos algo em comum. Olha, Luisa. Alguém já tá chegando. Ele já mandou o drible do Ronaldinho aqui. Mano, você é esperto. Ele já está no ponto. Pã, toma. Temos algo em comum. Ele já deu aquele tapa para ele acordar. Ele sim... Pelo amor de Deus. Você não sabe flertar. Você fala que realmente tem algo em comum. Ele já manda aquela cara. Aquela cara assim. Essa aqui. Olha, gente. Temos algo em comum. Gente, eu vou tentar imitar para você. Eu vou tentar imitar para você. Alguma coisa assim. Aí ela pergunta. O que você está fazendo? Eu devo falar. Tô jogando, como sempre. Ai, meu irmão. Pô, errado não é, tá ligado? Não tem como a gente jogar. Uma criança. Criança. A função da criança é estudar e se divertir. Né? É. Jogo Fortnite. Já tentei jogar, mas não consegui. Estava tentando aprender a jogar Valorant. Mas eu sou muito ruim. Nossa, Valorant é muito bom. Eu jogo muito, é muito bom. Sim, estou aprendendo a jogar ainda. Legal. Mano, olha aí, ó. Esse fone que eu tô é tão bom. Gente, hein. É um bom... E se eu quiser falar com vocês, ó. Vai ficar feliz com isso. Se a menina joga Valorant, ele já tá... Toma, já tá interessado. Aí quando deu quase 1h da manhã, ele mandou mensagem para ela. Tipo assim, ela deu vácuo nele. E aí ele falou assim, oi, você tá acordada? E ela, oi, desculpa. Tinha ido dormir já. Tá tranquilo, eu também já tinha ido dormir. Lembrou. Ah, entendi. O Gabriel mandou meia-noite e ela respondeu no 1h da manhã. E aí, tudo bem? Tudo com você? Bem também. Que bom. Já a questão sem assunto, essa é uma batata. Cara, esses memes são extremamente sem graça. Eu duvido que uma pessoa na minha live riu. Independente da era que seja. É muito idiota quem usa meme em vídeo, cara. Estraga o vídeo. Totalmente ridículo. Ninguém ri, cara. Vocês estão rindo agora totalmente forçado, cara. Ninguém acha engraçado. É uma bosta. Ninguém ri desses memes, cara. É uma bosta. É uma bosta. É uma bosta. Eu não aguento dar um jeito de puxar o assunto ali, mano. Aquelas figurinhas pra baratinar, tá ligado? Aí, ele já mandou logo um kkkk, pra deixar o menino confortável. Já ri. Técnicas de como conseguir uma crush com o Gabriel Caetano. Tá ligado? Tem aqueles cursos na internet que você paga pra pessoa te ensinar. Tá, eu quero ter que precisar, mas eu vou parar. É verdade, isso. É só corta a onda do vídeo. E ó, e foi um oi com dois is, hein? Tá querendo, não tá não, chat? Conheço? E eu só sei o clássico Minecraft. Minecraft? Clássico? Então você já sabe. Valeu, Hardware King. Obrigado, irmão. Deixa eu pensar. Você tem um PC ou videogame? Meu irmão tem um Xbox e um PC. Eu não, porque eu nunca parei para jogar. Estou ligado. Ah, o PC tem muita coisa, mas que tipo de jogo você gosta? Eu acho muito legal um jogo de terror. Mas eu gosto de joguinhos bovos também, sabe? The Simmons, Among Us... Kkkkkkkk. Estou ligado. Estou ligado. O menino não ficou com a menina ainda. Está puxando assunto e manda um kkkk. Estou ligado. Sim. Valeu, Flips. É nóis, seu safado. Ah, de terror tem um monte, ele falou. Aí ela disse, sim, mas o único que já joguei foi aquele que você tem que sair de uma casa de um velho, sabe? Esqueci o nome. Estou ligado. Granny? Não, Granny. É o My Neighborhood. Qual que é o jogo? Hello, My Neighborhood. Vamos ver assim. É um bem famoso, vai lançar sete ou oito esse ano. Pô, então eu não sei. O que vai lançar de uma mulher vampira gigante com um fantasma. Olha o que o Gabriel falou. Mano, se você quiser, dá para você vir aqui para minha casa. Ai, que... Você sempre foi... Ídolo! Sempre foi. Sempre foi, cara. Ele nem leu tudo, seu idiota. Por quê? Eu tenho um jogo bem legal. Antes de dar um é muito legal. Ah... Ah, vai tomar. Calabouco, Wes. E aí, meus amigos. Aí eu tenho valor para o Gabrielzinho. Aí ele mandou muito. Ele mandou muito. Não, agora o Gabriel foi apaixonado. Ela falou que gosta de Resident Evil. O Gabriel é apaixonado por Resident Evil. Agora ele me apaixonou. Espera aí. Então, ela joga jogo. Ele chamou ela para me jogar aqui. Ela mandou logo um Resident Evil. Olha a reação dele. Ah, mano. Esse é o melhor que tem. O Resident Evil. Eu sabia que ele era apaixonado. Opa, ela topou. Ah, pode ser. Você está em casa? Toma. Toma. Meu Deus, é muita conversa, gente. Você quer que eu veja até o final? Você quer que eu veja até o final com o botão do like. Eu tenho 5, 4, 7. O Gabriel tem todos os tipos de Resident Evil, tá ligado? Ele é literalmente apaixonado. Ele já gerou o Resident Evil 4 mais 5, 6, 7 mil vezes. Eu nem sei quantas vezes. Eu sei que quando ele era criança, bem criança. Quando ele ganhou o primeiro PC Gamer, que era o meu que eu passei para ele. Eu vi uma... O que é isso? Quando ele era criança, bem criança. Quando ele ganhou o primeiro PC Gamer. Valeu, Ianzinho. É nóis, irmão. O que você está fazendo aí, irmão? Foi mal. O que você está fazendo? Irmão, eu não estou fazendo nada. Ah, velho. Deixa eu ver. Não, Valé. Deixa eu ver. Meu Deus, mano. Por quê? Porque é isso, velho. Você sempre conversa. Você está conversando com a Luísa. Eu estou. É meu amigo. Entendi. Então quer dizer que ela gosta de Resident Evil. Sim. Eita. Eu posso continuar vendo? Se quiser eu paro, vai. Se quiser eu paro. Quer que eu pare? É... Pode continuar. Ok. Ok. Mas quando você quiser me perguntar para mim, mano. Ok. Pergunta. É um monstro. Eu sabia que você conhecia. Eu não tenho como alguém conhecer. Mano, ela gosta de Resident Evil, velho. Você tinha que chamar ela para jogar videogame, mano. Quer dizer, você chamou, né? Eu não conheci ela. Ok. Mas já marcaram? Ela veio aqui. O quê? Você não viu? Não. A Red você tinha saído. Você foi dar uma olhada com seus amigos de carro. Se eu tivesse visto, eu teria gravado, meu amigo. Está sacanagem que ela veio aqui. Sim. Mano, vocês estão até há dois dias sem responder. É verdade. Você está quase bombado graças à bomba. Você estava há dois dias sem responder a menina, cara. Mano... Você acha que eu uso bomba, cara? Você jogou? Foi de beta. Vocês jogaram? Sim. Que legal. Eu não sabia, velho. Não. Você tinha que ter me avisado para eu gravar, velho. Não é, velho. Eu te sei que você está vivo, mano. Mano, eu não acredito que eu perdi isso, velho. Foi mal eu te acordar. Tá. Tá. Filha da mãe. Eu ganhei berra a sigma, hein, velho. Papo reto, velho. Cara, mas eu queria ver ele beijando alguma coisa. Qual que é o episódio 4? Paguei meu irmãozinho fugindo de casa pela janela para ver a vizinha. Cara, tá chegando, hein? Tá chegando. Me fala que vai ter beijo na boca e treta dela com a Thais. Eu quero muito ver a treta dela com o Cássio, mano. Ela pirou na Dodge Ram. Que linda, né? Era em condomínio essa casa, chat, ou era em lugar público? Gente, comecei a gravar agora esse vídeo porque... Eu estou escutando uns barulhos lá embaixo, mano. Como se tivesse alguém andando aqui dentro de casa. E não faz sentido porque... São 2 de 12 da manhã. Porque assim, mano... Eu fico todo dia... Condomínio? Jogando CS... Alguém daqui mora em Curitiba? Inclusive, eu comecei um canal de game agora que eu estou postando um vídeo de CS Go lá. O link está aqui na descrição. Vão lá, se inscrevam, assistam que eu vou começar a postar vídeo lá, canal de game. Vou voltando com tudo. Tá chovendo, mano. Então eu não consigo nem vir por aqui, ó. Agora meu chat inteiro mora em Curitiba. Um, uma olhadinha rapidão. Um, dois. Nada. Comecei a gravar, vocês estão ligados? Que aqui, pra mim, mano... A melhor coisa que eu posso fazer é gravar esses momentos. Porque tipo, caso esteja alguém aqui em casa... Vocês escutaram isso? Caramba, que medo, mano. Cara, vocês acham maneiras essas edições pra hoje em dia? Eu acho muito pica. Que medo. Que medo. Aparece um medo e um emote. Cara, eu acho da hora. Eu acho que é... Maneira. Não sei o que fazer. Acho que eu vou acordar minha mãe. O problema é abrir minha porta, tá ligado? Pro estilo dele hoje não? Mãe. Mãe. Abre aí. Mãe, deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Troca aí. Troca aí. Caraca, Lucy era calva. Troca aí. O que foi? Eu escutei uns barulhos lá embaixo. Onde? Hã? Lá embaixo. Ué? O que será? Não sei. Você desceu lá pra... Fizeram no nariz da Lucy. Tô comendo. Tô gravando aqui qualquer coisa. Acho que eu li pra segurança. Eles têm a chave da porta? Ah, eles entram pelo portãozinho e vão olhar o que ele estiver aí. Aí a gente desce. Eu vou... Acordar o Gabriel. Vai, vai. Tem que trancar a porta. E ir pro quarto dele e trancar com ele lá. Tá. Você já mandou um mensagem pra ter esse trancado pra cá? Ele tá trancado, né? Ah, vai ter bandido dentro do condomínio agora? É impossível, né? Ah, agora roubaram o Gabriel. Só que me faltava. Ué? Nossa. É ele que tá aí embaixo, velho. Não acredito. Ele deve ter descer pra pegar alguma coisa e eu aqui. Mãe. Oi. Nem precisa ligar pra portaria. Pode ler que falem que eles não precisam vir. Acho que é o Gabriel. Ele não está no quarto dele. Não está? Não. Não sei o que ele está fazendo acordado. O PC dele está ligado. Essas horas... Tá, então deixa eu falar. Tá, falha. É inscrito. Pois é, mas eu nunca imaginava o que seria ele. Está na hora daqui. Acho que eu posso ir. O PC dele estava ligado. Ele estava jogando escondido de novo, mãe. E que horas são? 2h30 da manhã. Não, o Gabriel é pra acabar, mãe. O Gabriel é pra acabar. O quê? Ué, ele deve ter decidido pegar alguma coisa. Está na cozinha, certeza. Gabriel? Gabriel. Ué, mas cadê ele? Olha o Gabriel! Ué, que pé estranho, cara. O quê? Ué, cara, o que ele está fazendo? Vocês acreditam que o Papai Noel, ele desce pela chaminé das casas? É meio estranho, cara. E o problema é. Agora não remember. Meu Deus, ele vai sair pela janela da sala. Ele vai se matar, cara. Olha a segurança chegando, mãe. Sim. Gabriel, o que você está fazendo, cara? Gabriel, são duas e meia da manhã. O que você está fazendo agora? Gabriel, a gente chamou a segurança achando que era uma pessoa, cara. O que você está fazendo agora? Sai daí. A segurança vai entrar. Vai entrar. Vai lá avisar que eu converso com ele. Sim. O que você está fazendo? O que você pensa que está fazendo? Vamos, cara. Fala alguma coisa. O cara literalmente entalou na janela e não conseguiu passar, velho. Não, não desculpa, obrigada. Foi aqui, aqui em casa mesmo. Obrigada, desculpa, incomodado. Sr. Gabriel? Gabriel, você fez nós ligar para a segurança, o cara veio aí, deixou a portaria e veio aí para atender o chamado. O que você estava fazendo? Você ia pular essa janela? Você ia sair para a rua? Eu ouvi você falar com alguém que eu dou um jeito e estou lindo? Mãe, você está lindo nessas horas? Nessa chuva? Fala, Gabriel. Conta, Gabriel. Agora você já foi pego. Vai, conte. Conte, vai. Conta também. Você está vendo a casa de um amigo. Caraca, a menina chamou ele para ir assistir um filme? Quando a menina te chama para assistir um filme, ela não quer ver um filme. Ela quer tudo, menos ver um filme. Estou mentindo, chat? Estou mentindo, chat? Valeu, Bebis. Obrigado pelo sub. Então, porque amanhã é sábado. E só porque é sábado, você não tem que avisar a gente, não? Amanhã? Biel, você tem, tinha que ter falado. Para começar, essa não é a hora de ser em casa. Exatamente. Muito menos sem a gente falar. Agora, você já imaginou se a gente tivesse como o João foi na noite? Essa peita dele é foda. E se a gente não tivesse perdido você aqui, a gente não encontrasse você. Pense o desespero que a gente iria ficar. Exatamente. A gente deixa a chanqueta derrubada. Gabriel, você não se faz. Jamais. Se você quer conversar com ela, chama ela para vir aqui ou vai lá durante o dia. É, durante o dia, cara. Não duas horas da manhã. Está louco? Eu estou aqui e eles vão chamar. Ok, mas você tem que avisar, Gabriel. Pois é, mas... Por que a mãe dela não ligou para mim, então? Só falta a mãe dela ter mandado mensagem e eu não vi. É, você não olhou a mensagem? Eu não vi no meu celular. Pô, eu quero ver o Gabe com a menina, cara. São duas horas da manhã. Exatamente. Por mais que seja aqui do lado da casa da pessoa. É, Gabriel, jamais pode fazer isso, Gabriel. Deus o livre. Você nunca fez isso, né? Jura? Faça mais, ok? Não faça mais, cara. Só conversar. Eu estava acordado jogando o CS. Podia ter lá o João. O Luiz estava me chamando para ir na casa dela. O João era bom no CS, cara? Eu ia te levar lá. Está chovendo? Se você se molhar tudo, pegar um resfriado. Uhum. Ainda bem que moramos em um condomínio super seguro. A segurança chegou. Você não viu? Não deu nem 3, 4 minutos. Estava aí já. Era bom? Não faltava, mãe. É o fim do mundo. A Lucy sempre foi papável. O que seria uma mulher papável, Felipe? Eu não sei. 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 Ela pirou na dó de rã. Qual é a fita, Gabriel? Conversa com o irmão. O vídeo mais sigma do Gabriel é ele na madruga comendo Nutella e passando mal. Mas... Peraí. Vocês estão me dizendo que o Gabriel já foi escondido comendo Nutella de madrugada e passou mal? Você não quer saber comigo? Não, só isso. Olha... Eu acho muito difícil que a família dela ia te chamar 2 horas da manhã. Me manda essa merda para eu ver amanhã. Está sim. Está ligado. Você deixou ligado. Vamos dormir amanhã. Amanhã você tem que estudar. Mas amanhã é sábado. É verdade. Vê hoje? Vocês querem que eu veja hoje? Mas é 2h20 da manhã. Gabriel... Olha o que você... Ele vai me aprontar, cara. Eu já tinha chamado segurança. Nossa... É para acabar mesmo. Mas a ideia do cara, mãe. Eu assisto hoje. Vamos. Acabar. Não deixa a gente se preocupar. Sim. João, eu tenho que dar um castigo nele porque não pode ficar isso. Pois é. Só nisso. Não tem que dar um castigo. E como a gente vai saber que realmente foi a única vez que ele foi, mãe? Exatamente. Exatamente. Aqui é seguro. Não. Aqui é... A casa é aqui do lado. Mas mesmo assim, ele estava saindo sem avisar a gente. É. Desculpa ter que te acordar para isso. Fiquei preocupado mesmo. Imagina. Deixa que amanhã a gente conversa bem com ele porque está tarde. Vamos dormir e descansar. Tá. Daí amanhã a gente vê um castigo. Opa, opa, opa. Então fiquei sabendo que você ainda não votou em mim para a streamer do ano. Opa, opa, opa. Rapaziada, estamos em quarto lugar. Quase no Paulinho Louco. Nem sei como, mas por um milagre de Deus estamos em quarto lugar. Então vota em mim. Eu vou spamar o link aí, ó. Vota no careca. Vou votar em mim agora com vocês aqui para vocês verem. Vou entrar aqui no meu negócio. Beleza. Bom. Tive que dar meus votos negativos nos três acima e vou dar o positivo em mim. Pronto. Top. Top. Não querendo dizer para dar negativo nos caras, né. Mas dando negativo é mais chance de eu passar. Então quem fizer isso vai ser muito ídolo também, tá. Vou mandar o link aí para vocês. Vota no Táspio. E quem votar me manda print que votou. Eu vou chamar vocês no Instagram. Manda aí, chat. Cara, essa baixa ela pega quantas pessoas na live dela? Ela é forte, né, cara? Tá na frente do Paulinho. Vai pegar umas 100 mil pessoas na live. Muito foda. Muito foda. Muito foda. Helps também, então, botando bastante nele. A mesma coisa que você. Ela deve estar divulgando pra cacete, então. Muito pica. Vamos para o quinto. Olha o quinto. O Gabriel foi conhecer a minha vida. Hum... Agora começa a ficar bom. Dia de chuva em Curitiba, meus amigos. Mas não tem problema. Porque eu tenho o meu Bang. Ele deixa os meus dias mais quentes. Nossa. Essa foi muito demais, gente. Top 3? Eu estou top 3? Mas enfim, vocês já conhecem os energéticos da Bang. Com certeza... Que sabor aqui. Bom demais, você está louco. Muito obrigado, Bang, por patrocinar esse vídeo aqui. Tamo juntas. Você está top 1 no LGBTQIA+. Foda-se. Bora. O Gabriel foi conhecer a visão da... O Gabriel foi conhecer a visão da man... Porra! O Gabriel foi conhecer a mansão da vizinha. Bora, BX. Obrigado pelo seu brilhão. A mais um vídeo. E bom, gente. Acabei de gravar o vídeo do carro novo aqui para vocês. Inclusive ele está ali. Saiu ontem o vídeo para quem não... O João Caetano já teve uma X6. Assistiu o Corre V. E eu recebi uma ligação. Na verdade, o Gabriel recebeu uma ligação da vizinha. Convidando a gente para ir lá conhecer a casa dela. Para quem não está ligado no que aconteceu, faz o seguinte... Ele gostou dela? Coloca uma mão para o pessoal. Quer dizer, é bem para você... Oi. Não acredito. Amigo. A nossa vizinha era nossa fã. Ela veio e deixou uma carta. Ela foi muito simpática. Ela foi muito gente boa. Ela respeitou muito a gente. Ela veio aqui, conheceu a nossa casa e falou... João, a próxima vez... Eu estou, Wesley. Eu estou me indicando o voto, cara. Eu quero que você veja. Eu perguntei... Eu posso gravar? Ela me deu autorização. E hoje ela me chamou para conhecer. Ela falou que a casa estava arrumada. E agora ela podia gravar. E eu estou ligado que vocês também queriam assistir esse vídeo. Então antes de mais nada, eu quero pedir para todo mundo estourar esse vídeo de like. Clica muito no botão do gostei. Vocês sabem que isso me ajuda demais. Se inscreve no canal também porque tem vídeo novo todo dia nesse canal às 8 horas da noite. A gente está arrumando 10 milhões de inscritos. Vamos parar de enrolar. Eu estou atrasado. Vamos nessa. Gabriel, a gente é muito preguiçoso. É verdade. A casa dela é literalmente do lado da nossa casa. E a gente tem de carro. Vocês vão ver, gente. Eu vou gravar aqui para vocês entenderem como é do lado da nossa casa. Aqui do lado... Vocês estão vendo aqui? Não sei se vocês estão vendo. Mas é a nossa casa aqui ainda. É tudo parte do nosso terreno. Ela aqui... Ah, essa BM dele não era a série M competition, né? Chat de 1 milhão. Dá para ver pelo interior já. Ela é umas duas da nossa? É muito pertinho. A gente podia ter ido de a pé, né, Gabe? A gente acabou de comer também, né? Está com preguiça. Olha, gente. Até aqui é a minha casa. Agora a minha casa acabou. Andamos um pouco para frente. Chegamos à casa dela. Gente, não. Na moral. Deixa eu mostrar para vocês. A casa da vizinha. Não, espera aí, gente. Olha isso aqui. Mano, a noite fica toda acesa. As luzes e tal. Fica linda demais. Esse muro é quase impossível de entrar, né, mano? É muito seguro. Olha o tamanho. É uma mansão isso aqui, Gabriel? É verdade. Cara, é lindo demais. Nossa, imagina quanta coisa deve ter lá para trás. E a casa é nova ainda, tá ligado? Sim, sim. Ano passado eu estava construindo. Sim. A casa dela é nova, gente. Eles moravam aqui no condomínio, mas moravam em outra casa. E eles compraram terreno aqui no nosso condomínio e construíram uma casa de zero. Ok? Então ela conhece a casa dela então. Espero que ela não ligue de eu estar gravando. Oi. Oi. Morde o brabo ou não? Esse que morde? De boas? Sim. Cara, que chique sua casa, vizinha. Eu não sabia que você era tão rica assim. Caramba, que cachorro bonito. Nossa. Licença. Oi, Sofia. E aí, cara. Tudo bem, Sofia? É uma menina. Sim. Não. É menine. Menines. Tudo. Oi, Sofia. Licença. Caramba, vizinha. Que casa linda. Essa casa é nova, né? A casa de vocês é nova. Acabaram de construir. Sim. A gente morava em outra rua, mas era um condomínio. Mas aí a gente mudou. Caramba, então é tudo zero aqui. Sim. Que legal. E demorou quanto tempo para terminar a casa? 9, 10. E é esse? Sim. Eu lembro que no começo estava no chão mesmo. Eu não lembro de ter passado aqui e vendo ela construir. Sabia? Eu não lembro. Mas foi rápido. Que casa. Parece ser muito grande lá por dentro. A gente pode conhecer. Vamos lá, então. Vamos lá. Licença. Caramba. Feliz Páscoa. E aí? Quem namoraria essa menina? Só para eu saber. Sim, mano. Já ganhou algum ovo da Páscoa? Já ou não? A gente tem que fazer um amigo chocolate lá em casa. O que você acha? Talvez eu chamar seus pais para participar. E aí, cara? Tudo bem? Quem é esse? Meu irmão. E aí? Qual é o seu nome? Miguel. Tudo bem, Miguel? Tudo bem. Eu não sabia que você tinha um irmão. Eu tenho dois irmãos. Dois irmãos. Que fofinho. Caramba. Que casa linda. É. Ainda não está pronta. Ainda não está pronta. Ah, é? Caramba. A minha cozinha está pronta. Com licença. Cara, eu adoro ver casas. Principalmente casas modernas. Nossa, mas é um terreno gigantesco aqui para trás. É tudo de vocês aqui. Caramba. Olha essa cozinha, Gabe. Cara, essa cozinha é linda. Essa cozinha está muito legal. A gente quer muito construir uma casa. Porque até hoje as casas que a gente comprou é tudo... Já feita. Já feita. Mas você fazer assim do seu gosto deve ser muito melhor. A casa é linda, mano. A vizinha. Eu estou me sentindo mal aqui na casa da vizinha. Eu estou me sentindo mal. Ela é muito linda. Ali é o seu quarto? Não, ali é dos meus pais. Ah, eu entendi. Caramba. Você nem chama a gente para ir na piscina? Olha... Eu não tenho água. Eu também. Na nossa cidade é um pouco difícil. É por causa do frio. É muito legal. E vocês têm algum projeto de fazer alguma coisa lá para trás? Ou não? Lá atrás já tem o formato que a gente vai fazer no campo. No campo? No campo de futebol? Sim. Que legal. O teu irmão, que é pra eles virem, gosta de futebol. Caramba. É muito bonito. Olha lá. Tem muitos cachorros aí. Sim. Tem aquela preta que apareceu. Sim. E tem mais um que apareceu com ela. Marrom. E ela está aqui. Ela está aqui. A Yorkshire. Eu sei. A minha irmã já falou sobre isso. Sim. O que mais você quer mostrar para a gente? Caramba. Que bonito. Eu queria ver seu quarto. Se não for incômodo. Sim. Está bagunçado ou está limpo? Qual é o Instagram dela? Caramba. Olha. Vizinha do céu. Cara, você poderia tirar uma foto para o seu Instagram. Na escada. Sentada. Já tirou? Caramba. Que bonito. O quarto do seu irmão. Do mais velho. Do mais velho. Posso ver? Ela tem 25 mil seguidores. Eu acho que pode. Posso ver seu quarto? Seguida por Gabriel. Como você está? Tudo bom? Prazer. Eu fiquei sabendo que você tem uma coleção de... Caramba. Caramba. Nossa. Cara, você já fez as contas em dinheiro? Quanto você está gastando isso? Nossa. Cara do céu. Mas o que você gosta? Olha. Por que você entra na minha live spamando o emote do Fortaleza? Você gosta de desenho, de filme, de anime, essas coisas? Eu gosto de tudo. É. Olha, Gabriel. Vamos ver se você conhece algum aqui. Tem um Thanos. E esse Mario porquinho aqui? É de algum filme? Algum jogo? Sério? Caramba. Muito top. A gente tem que fazer isso aqui no seu quarto. É verdade. Talvez lá no estúdio que a gente está montando. Eu estou montando um estúdio, cara. Lá no porão da minha casa. Me conta. Qual foi a ideia de menos? Nós estamos quase prontos. Eu quero encher dessas coisas. Você compra isso aqui aonde? Internet? Internet. Legal. Obrigado por mostrar. Parabéns, meu quarto é muito top. Olha a precisão. Gamers joga alguma coisa? Joga. Joga o quê? LOL. Meu Deus do céu. Primo joga LOL. Nossa, o primo joga LOL. Só LOL o dia inteiro. Cara, é muita cara de LOLzero, né, velho? Mano, o jogador de LOL, ele tem a cara do LOL. Ele tem a cara do LOL. Né? Um pouco do dia, mas... Valeu, Kit. Obrigado, irmão. Ó, ele tem a cara de LOL, ela tem a cara da menina popular da escola que todo menino quer ficar. O dia inteiro. Um pouco. Um pouco do dia. Mas... E essa criança melequenta é a cara da criança que é viciada em Renaldinho e joga Fortnite. Onde você joga? Você joga? Eu vou jogar. Eu vou jogar. Legal. Agora eu quero ver o seu almoço. Não pode se estiver bagunçado. Se estiver bagunçado. Olha ela, Gabriel. É um quarto com banheiro, suíte. Nossa. Ainda não está pronto. Sim. Ah, é um quarto com banheiro. Qual é o negócio do Harry Potter? Qual? Do sapo de chocolate. Você foi para a Disney? Para a Universal? Comprou lá? Sim. A gente foi lá também, né, Gabriel? Muito legal. Caramba. Você também gosta de uns brinquedinhos? Sim. E os Marios. Os Marios também. Você gosta da Ariana Grande? O Abuse Sabãozinho. Para de espamar a cara de gostosa na minha live, cara. Eu já li. Ah, eu li. Sério? Você ainda foi no show dela? Não. Você tem vontade? Eu também queria ir. Eu não sou tão fã assim. Mas eu também queria ir. Eu gosto mais do Justin Bieber. Eu gosto dele. Você gosta dele? Cara, eu ia no show dele ano passado. Mas depois... Eu vou dar um time out. Um sólido. Só para ele ficar de boa. Eu ia agora em julho porque ele ia fazer um show lá em Miami. Eu fui várias vezes para Miami. Ele ia fazer um show. Mas depois ele ia fazer um show de novo. Não vai rolar mais um show. E o Gabriel queria ir no show do... Flamengo campeão do Carioca? É. Do Chiririca. Você gosta? Não. É legal o seu quarto. De verdade. E quando você vai lá em casa de novo? Você sumiu agora? Ah. Tem que chamar. Vamos fazer um Amigo Chocolate? Você acha que a sua família topa? Fazer um Amigo Chocolate? Pode ser. Marcado. Fala para a sua mãe. Avisa seu pai. Pergunta se eles topam. Eu tenho que gravar também. Ué. Meu amigo está na final do Carioca. Para mim ele está falando que é o Botafogo. Eles deixaram permitir a gente gravar. A gente faz o Amigo Chocolate. Troca os nomes. E é isso. Gente do céu. Eu até parei de gravar. Nossa senhora. Que casal, cara. Nossa, gente. Olha o tamanho dessa casa. Você está doido. Vizinha, você está de parabéns. Tem algumas coisas que eles mostraram a casa para a gente. Mas eles precisam para a gente não mostrar. Porque também é evasão de privacidade. E tudo a gente precisou mostrar. Mas o principal é a cozinha. Muito top. Muito top. A gente até hoje nunca construiu uma casa. Entendeu? O nosso gosto. Sim. É que assim. A gente já pega as casas prontas. Mas talvez um apartamento. Se a gente comprar um apartamento. Imobiliar ele. Fazer do jeito que a gente possa. Imagina que top. Igual naquele vídeo. Não sei se você chegou a fazer o vídeo. Quem foi lá para Balneário Camboriú. Vê os apartamentos. Sim. E tinha um apartamento lá que dava para a gente formar. Ah, essa época então o João já era rico para cacete. Né, chat? Teram ele, tá ligado? Cara, tinha. Não. É que eu teve um apartamento que eu não gravei. Alguns, na verdade. Só apartamentos sim. Chique. Cara... Outro mundo, gente. Gente rica. As vezes nem é pelo iPhone. Nem é, mano. Gente milionária. Entendeu? Cara, eles vivem em outro mundo. Cara, a gente foi nos apartamentos lá que eram 4 ou 5 bilhões. Cara, é algo alienígena. Sim. É algo muito moderno. Muito moderno. Muito bem feito, cara. Sim. Chegamos. No nosso lar. Esse é o carro da nossa funcionária. Ele é um carro que a gente alugou. A Patrícia fez o carro e eu também. A gente precisa ter mais de um carro. Eu tenho a Porsche. Só que a Porsche, tipo, não é pra ir no mercado. É só pra sair fim de semana. Esse aqui que é o carro de família, que você vai no mercado, tal, tal, tal. Mas, às vezes, eu tenho alguma coisa pra... Ah, cara. Eu sou contra essa porra aí. Ah, e a Porsche é só pra sair de fim de semana. Ah, e tu pega, compra um carro de 1 milhão de reais pra deixar na garagem. Ah, eu, hein? Daí tu vende o carro, nem aproveita o carro. Nada a ver, cara. Não importa o valor do carro. Tem que ser o carro do seu dia a dia, cara. Não é não? Ixi, eu vou com a minha no mercado. Eu vou com a minha onde for, cara. Pô, paguei 1 milhão no carro pra deixar na garagem o carro, tá louco? Pra fazer, tem que ir no dentista. E a minha irmã tem que fazer uma coisa ao mesmo tempo. Então a gente alugou um carrinho ali, mais simples. Pra fazer essa correria. É porque você só tem ela? Mãe do céu. Fui na casa da vizinha. Cara, é muito top. Que casão. É mesmo? Nossa senhora. Moderna. Paty, chega aí. Fofocar. A gente foi na casa da vizinha, cara. Cara, qual é a lógica de eu ter um carro de 1 milhão e comprar um carro de... Um valor muito mais baixo pro dia-a-dia. Cara, eu... Eu não vou ter o prazer de falar assim, caraca, mano. Hoje eu vou dar um rolê de gol. Sendo que eu tenho uma Porsche, cara. Não faz sentido. Ai. Não faz sentido, cara. Nossa. Tem que ser uma cação. Nova, moderna. Tudo, aham. Moderna. Compre uma velar. Zero bala. Ela mostrou a casa. Mostrou? Uma velar é meio milhão, né, Chati? Sim. Muito top. Se quiser, dá para a gente ver um vídeo depois. É. A gente combinou de fazer um amigo chocolate com a família dela. Que legal, mano. A gente pode ir lá e conhecer a casa dela, né? Que legal. Legal. Super legal. Fechou, então. Vamos juntos. É nóis. É nóis. Bom, gente. Matamos a nossa curiosidade. Conhecemos a casa da vizinha. Que casão. Comenta aí embaixo o que você achou da casa dela. Comenta aí. Comenta aí, velho. Comenta aí, cara.